Pessoal em primeiro lugar, bom dia, boa tarde pra todos Passando aqui só pra falar pra vocês uma coisa importante Tá do lado aqui o prefeito, né, meu amigo Rutilio Do lado de cá, meu amigo Ney Lopes Ambos, né, mostrando o progresso, a infraestrutura Que está vindo pra nossa região norte mineira A lembrar vocês, os prefeitos que realmente devem preocupar com essa pavimentação asfáltica São esses dois municípios, porque é o interligamento de 73 km e 452 metros Na conhecinha e 44 metros de extensão de estrada de chão Agradecer sempre, primeiramente a Deus, por a gente estar vivo, né O pessoal vem aí mostrando, né, as pavimentações asfálticas Infelizmente, vocês têm me reclamado Josué, o que que tá acontecendo que você não tá mostrando a pavimentação asfáltica Você, o uso desse todo, você tá com medo, né, de mostrar Vocês podem lembrar, vou mostrar onde é que eu tô aqui, ó Tô em São Francisco, nesse momento, eu tô no local mais próximo possível de buscar meus tratamentos Eu tô com problema, eu fiz a cirurgia de glaucoma Eu ainda tô em repouso e em recuperação Mas, a lembra, outras pessoas, outros companheiros já mandou mais vídeos pra mim Uns falando que tá acontecendo coisas erradas aí na nossa pavimentação Até onde que eu estive aí, Nerucuia, semana repassada Eu pude fazer algumas filmagens Lá, eu vi coisas O cúm do dente com a realidade Fazendo terraplanagem Jogando o último subleito de cascalhamento Que é uma coisa muito boa Agora, o que acontece? Vamos deixar o povo trabalhar Vamos deixar essa história ser vivenciada e revivenciada, né, com a verdade Realmente, a gente queria ver tudo pavimentado, tudo asfaltado, assim, em tempo récord Em momento eu sempre brinco e falo a verdade, aqui não tem medo de falar não Essa pavimentação asfáltica Que está fazendo aí Em Urucuia Sentido Pintops, da MG202 E Pintops, da MG402 Sentido Urucuia Que a MG402 finaliza ali no bonito, mais ou menos ali, no trevo ali Isso aí, pessoal, é pra durar mil anos Numino manutenção Depois de 30 anos Em momento eu já falei, brincando Tô falando a verdade Isso aí não é asfalto de prefeitura, não Em momento eu vejo Não só aqui em São Francisco Vejo em Urucuia Vejo em Pintops Vejo em Arindo Vejo em qualquer cidade do nosso Brasil Quer que eu fale pra vocês como é que é asfalto de prefeitura? Vocês querem comparar um asfalto de prefeitura Com asfalto Asfalto de prefeitura Assim, você diz, vai nas ruas da cidade das prefeituras Com asfalto, que é um asfalto de BR Um asfalto pra aguentar pisoteio de 5 mil carros dias Carros, carretas pesadas, 70, 120 toneladas 70, 30, caminhões de cavão E demais, né? Até lagartixa, peso no passarinho, 60, e tudo mais O asfalto de prefeitura é isso Uma patrola Passa laminando Um trator volta gradeando É a outra passa soqueando A outra marca vem soltando pinche E a outra passa asfaltando No mesmo dia Consegue fazer um KM de asfalto Mas é isso que vocês querem pra nossa pavimentação? Você já pensou Se nós fazermos a ponte Sobre o Rio São Francisco De inzopor Pra aguentar 3 meses, 3 anos A ponte do Rio São Francisco O pessoal vai fazer mais não O governador Romeu Zemo Tá enrolando com o meu dinheiro Gente, esse dinheiro aí Dessa pavimentação asfáltica Do MG com a cintura da ênfase Da ponte aqui do Rio São Francisco Em São Francisco, Minas Gerais Esse dinheiro, galera É de uma tragédia Que teve lá no Bromadinho Mais de 240 coitados Tá subterrado lá Morreu Lá A risca de ter recebido Os familiares Recebido a indenização Muito simbólicazinha Quem mais tá lucrando com isso É nós aqui Nosso estado, Minas Gerais Todo mundo tá lucrando Porque essas obras hoje Tá sendo realizada Com o dinheiro Dessa indenização É isso que eu quero dizer pra vocês Quero que vocês Para de ficar perculeando Fazendo comentários críticos Comentários indesejáveis Realmente Nós estamos em época política Realmente Estamos em época política Mas temos que ver Em momentos Eu sempre falo nos vídeos O povo tá fazendo A pavimentação asfáltica Dia 8 Agora 30 do 8 Agora Que é no mês de agosto 38 não Ou é 30 30 de novembro Esqueci até a data Deixa eu conferir aqui Deixa eu conferir aqui rapidinho Eu tinha até anotado aqui Né Isso 30 do 8 30 do 8 Oito é agosto Eu tava pensando que o oito Era setembro Desculpa Só o edital Vai ser aberto Né Vai ser aberto A Vai ser aberto A A A A carta É novo É dez De Outubro De 2024 Nós vamos saber de fato Qual a empresa Que vai Pegar Né A Construção Reiniciar a construção da ponte Aqui São Francisco Nos fala É a Croix É Suclamais É Fulano que vai fazer Pode ser quem for Fazendo O que basta Mas fazer com dignidade Com respeito A lembrar Que a empresa KPE Já deixou Mais ou menos O que eu sempre falei Nos vídeos E não vou votar Minha palavra não Doze por cento Da conclusão Da obra Já tá concluída Vocês já lembram Né Vocês já lembram muito bem Que Os materiais da feita lá Temos lá Seis Virga Longarina Pronto No ponto de ser Colocada Temos Esse Eu me encontrei Diversas E diversas Né Virgas Pi Que é aquela virga De 13 metros De 80 Pronta Pronta Já na prepa De ser colocada E temos outras Materiais lá Quadrado Que eu não sei explicar Se é Desseca os encaixes Que põe Então quer dizer Praticamente 120 metros Da ponte Ela já pode ser Encaixada Tipo Premoldado Então Aí eu solicito E falo 12 por ser concluído Quero deixar aqui No final Nesses vídeos Aqui Agora Deixar um grande abraço Aí O meu Amigo Romeu Zema Que é o nosso governador Eu acredito nele Que ele vai concluir Essa obra Né Em nome dele Um abraço Para todos os prefeitos Caso Venha Ajudar A gente dar uma finetada Aí Vamos dar uns créditos De merecimento Para eles também Nesse norte de Minas Porque Infraestrutura Só de vir um cheiro Aí Da nossa pavimentação Asfáltica Já tá assim O povo Construindo Grandes Grandes pivoristas Vindo colocar pivô Na nossa região Demandas De Grandes fazendas Né De inúmeros Inúmeros Hectares De terra Já todas Transformadas Ali em parques Parque voltado De placa solar Isso é muito bom Infraestrutura E desenvolvimento Para a nossa região Norte mineira É isso que quer dizer Não olha Para o que está fazendo Vamos esperar o resultado Do que isso pode fazer Para nós É fazer esse ligamento Da pavimentação Da AMG 402 E com a E com a ênfase Da ponte aqui Sobre o Rio São Francisco Na nossa cidade São Francisco Porque se isso Não for feito De imediato Principalmente Essa ponte O que vai adiantar Esse asfalto Também Vai encambiar 5 km de filas De carreto De carro pequeno Para atravessar Do que as pontes Do que as balsas Poder atravessar Porque o nosso Rio São Francisco Infelizmente Está secando Ó Em nome do canal Aqui Um abraço Para todos As pessoas Que acreditam Principalmente Que acreditam No meu trabalho Que acreditam Que a ponte Vai sair A nossa pavimentação Vai sair Porque muitas vezes As pessoas Vem o lugar É os menos Desacredibilidade Não acreditam Geralmente Os de fora Põem muito mais fé Então Abraço Fique com Deus Em nome A nossa cidade querida Urucu e Minas Gerais Pintópolis E São Francisco Que são os últimos Ligamentos Né Para essa grande Infraestrutura Esse ligamento Do norte Com o noroeste Mineiro Um abraço Para vocês todos Que acompanham Esse canal De horas da D20 Tamo junto E a lembrar Inscrever no canal Não vai machucar você Que é só um clique No dedo Mas pode ajudar Sim e muito Tamo junto